Esse cara tá fazendo meia jungle? Tira o arde, tira o arde. Sai da meia jungle, lazarento. Sai da meia jungle, lazarento. Dá o W pra tirar um pouco do dano dele pra ele não matar a Lux. Sai da meia jungle, seus lazarentos. Salve, salve, rapaziada. Bem-vindos a mais um vídeo. Bios, eu tô aqui com vocês pra trazer mais um episódio da nossa série do Zero ao Mono. De Trindamere. E hoje a gente tá aqui com o nosso Trinda, rapaziada. Rapaziada, de Ignite no top, numa matchupzinha contra um Ione, mano. E vamos ver o que a gente consegue aprontar. Lembrando que nessa série, o nosso objetivo é simplesmente pegar o máximo possível. Opa, buguei, buguei. Série errada. Quem conhece sabe. Nessa série, o nosso objetivo é jogar de Trindamere, testar algumas runas, algumas builds, algumas matchups. E tentar se divertir com o campeão. Cara, buguei legal, hein, mano. Eu tô contra esse Ione e eu acho que eu vou fazer uma parada meio diferente. Eu vou upar meu Qzinho nível 1 e vou andar pra cima dele. Desviei já. E vou trocar o auto-ataque tendo Qzinho, porque eu acho que vai ser interessante, né? Eu tenho Ignite ele não. Desviei de mais um Qzinho. E a gente dá o nosso Q agora pra curar. Por que que eu fiz isso? Porque assim que o Trindam upo Q, passivamente, ele ganha AD, né? Então, nossa trocação no nível 1 fica com um dano maior nos auto-ataques. É claro, né? Pegou nível 2, peguei também. A gente vai se curando e tá de boa. Esse jogo, eu vim de Ignite, então eu vou ficar muito focado realmente em jogar mais essa lane, né? A side, a lane em si. Porque eu observei que o time adversário tem os campeões muito chatos pra gente fightar. Eles tem Mausahar, que me para. Janna, que é um ótimo desengage. Além também da Caitlyn, né? Que é uma campeã que corre bastante também. Tem as traps pra dar aquela atrapalhada. Então, é um jogo que eu vou focar bastante em jogar essa side. Não vou fightar muito, não. Então, fazer uma build mais focadinha pra side também. Caraca, nosso bot matou todo mundo, cara. Deu double kill e matou o Talon ainda. Que é o jungle deles, né? Rapaz, os meninos jogam uma bola, tá? Ai, errei o minion. O Ione tá de TP, ele pode até dar um BTP, mas eu acho meio difícil. Então, tá tranquilo. Tem uma wave bem grande, cara. Se eu conseguisse matar ele aqui agora, ia ser muito maneiro, né? Perdemos um pouco de vida, mas a gente já cura. Eu acho que depois dessa wave, o camarada aqui vai acabar indo pra base. O Talon tá topside, porque ele limpou os três campos, o bot morreu, né? Entrar na bush e gastar o Qzinho. Não tem a minha wardzinho ainda. Eu não queria deixar esse cara voltar pra base, mas eu acho que vai ser meio que inevitável, né? Se eu forçar mais que isso, eu posso acabar morrendo pra um gank, ou até mesmo apanhando da torre. Vou entrar na bush e gastar o Qzinho. Sempre tento entrar na bush pro cara não ver eu gastando Q, né? E se ele não estiver prestando atenção na minha barrinha de fúria, pode ser que ele ache que eu ainda tenha. Cara, dá pra divear ele, hein? Eu queria divear. O Gragas não tá muito afim, não. O Gragas sabe que o Talon tá por ali, então tá mais tranquilo. Tá, cancelamos o recal dele, atrasamos um pouquinho. Vamos ajudar aqui o amigo. Gastar uma poção e aqui eu vou pra fightar, tá? Aqui eu vou pra fightar. Tá, não pode me dar muito dano agora, véi. Beleza. Deu bastante dano, mas a gente curou. Matar os bichinhos do Malzahari e vou só ficar vivo. Perfeito. Jogadinha ensaiada, mano. Olha o tamanho da wave top, cara. Ai, meu Deus do céu. Não vou poder recalar porque não é wave de catapa, mano. Precisava muito, véi. É, perdi. O Yon ainda cortou meu espaço aqui. Me lasquei, viu, bicho? Infelizmente. Nossa, perdi muito minion agora, rapaziada. Ajudei, meu companheiro. Ajudei, mas... O invogador saiu do jogo. Nossa, o cara ainda quitou. Como é que fica a mente do palhaço, né? Depois de perder três waves pra ajudar o Gragas e o Gragasquita, velho. Ai, meu Deus. Nossa, rapaziada. Pelo menos reconectou, né? A gente tá um pouco... Um pouco atrás em XP agora, mano. Mas faz parte, né, bicho? Nossa, mano. Que situação, viu, véi? Tentar segurar um pouco a wave aqui. Porque eu não quero... Opa! 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 Vai perder o flash, hein, amigo? Nossa, mano. Caraca, eu tô meio knock-up atrás dele, véi. Pegou meio que do lado, eu acho, né? Mas tá bom, faz parte. Rapaz, véi. Deu tudo errado. Gastei meu ignite, não matei o cara. O farm... Era pra tá uma vantagem gigante pra gente. Não tá mais. Será que ele tem TP ainda? Acho que... Gastou, né, já. Espero, pelo menos. Porque se não tiver, gasto. Lascou legal. Vamos puxando aqui essa wave rapidinho. Será que eu acho ele aqui antes dele chegar na torre? E aí, Onizão? Ah, e aí eu dei azar, hein? Aí eu dei azar, hein? Opa! Opa, dei azar, mas matei um. Ah, morri. Ele conseguiu range por causa da runa pra me dar auto-ataque. Mas eu matei o Talon, né? Só fazer o Drake aqui, ó. Talon tá morto? É só fazer o Drake. O Graguinha demorou um pouco pra tomar essa atitude. Fazer matar Krakens mesmo, véi. E vou comprar essa potezinha aqui, porque ele também tá de pote, né? Então, vou fazer. Eu acho que agora já é um pouco mais arriscado e que já deu tempo do Talon tá lá, né? Cara, era pra eu estar com mais vantagem nesse top. Eu realmente fiquei com o farm bem baixo por conta daquelas waves ali. Era pelo menos uns... Vai, no mínimo uns 12 a mais de minions. Era umas 3 waves. Contando que eu ia perder ainda alguns minions. Mas tá de boa, né? Faz parte. Ele perdeu essa barricadinha agora. Vamos puxando aqui. E pra quem pergunta, pessoal. Esse jogo tá sendo jogado no Esmeralda alguma coisa, tá? Tipo Esmeralda 2, por aí. Mais ou menos essa faixa, beleza? Vamos puxar bastante aqui esse top. Eu tô de olho naquele arauto ali, pra ser bem sincero, viu? Tá a minhadinha aqui, porque eu não sei do meu camarada. Eu acho que provavelmente ele foi pra base, mas nunca se sabe, né? Talon tá lá embaixo. Então, existe um mundo que eu posso startar isso aqui. O Phantom decidiu dar recall bem agora. Aí me complica um pouco, né? Porque o Malzahar pode subir. E se o Ione descer com o Malzahar subindo, aí o negócio fica estranho, né? Lá ele! Mas vamos tentar pegar rapidinho aqui, ó. Vou dar uns ping já que o Gragas tá se aproximando. E o Gragas foi pro Galo. Talon tá lá no bot. O problema aqui é só o Ione ou o Malzahar, né? Beleza. Tacamos uma wave boa. Conseguimos garantir o arauto. E o nosso Gragas tinha feito também o dragão. Então, no final das contas, a gente pegou os dois objetivos. Vou recuar um pouco pra não tomar tanto dano. Troca que vai ser... Vai ser quente. Vai ter que lutar pra correr, viu, amigo? Tentou ainda, né? Tentou, tá? E moreu. E o melhor de tudo, cara... Eu tenho o meu querido... Amigo arauto, velho. Tô sentindo que o meu jogo tá meio estranho. Depois eu vou ter que dar uma olhada nas configurações, mano. Tá meio estranhozinho. Será que ele tem TP já? Acho que ainda não. Mas essa torre aqui vai pro chão, hein, cara? Nosso plano de ficar forte na lane deu certo no final das contas, né? Mesmo tendo aquele lance lá da wave, a gente vai conseguir pegar a primeira torre aqui sozinho, sem ajuda. E até mesmo o arauto, né? A gente fez por conta própria, digamos assim. Eu queria puxar mais uma wave. Mas... Ô, já voltou o ult dele? Rapaz! Nossa, voltou rápido o ult, mano. Toma cuidado aí. Esse cara vai tentar matar, será? Ih, morreu. Nossa! Ai! Ficou vivo! Perdeu o flash e morreu. Ai, vou até falar aqui só pra dar uma provocada. Jungle flash. Escrevi assim ainda. Ai, meu Deus. E, pessoal, se você estiver gostando, se você estiver se divertindo, deixa seu gostei, se inscreve no canal e comenta aqui, cara. O que vocês estão achando dessa partida? E o que vocês estão achando do canal, mano? Vocês estão me dando muita força aí nos comentários. E eu preciso que vocês continuem assim, cara. Porque realmente... Me ajuda muito, cara. Vamos pegar ele? O Gragas veio pelo mesmo caminho que eu, pô. Tô indo, Gragão. Tô dando auto-ataque aqui que é pro meu E voltar mais. Porque quando eu crito, meu E volta. Você achou, né, Ione? Você achou mesmo que esse Gain Jutsu ia funcionar pra cima de mim, né? Pelo amor de Deus, amigo. Vamos aqui pegar essa wave rapidinho. E será que é mais uma toy no chão, cara? Vamos ver. Gastar minha pink aqui mesmo? Só pra ter uma noção? Ah, achei que eu queria. Que era o Talon. Aí tem outro cara chato aqui, que é o Mano Malzahar, né? Mano Malzahar veio pra cá e eu vou lá pro mid, filho. Quero nem saber. Bora bater umas barricadas aí, Mano Pantheon. Ih, filho. Você não vai farmar aqui legal não, viu? Não vai farmar aqui legal não. Sai pulando. Sai pulando, amigo. Sai pulando. Sai pulando, filho. Sai pulando. Não vai pular não? Ah, bom. Sai da meia jungle, rapazinho. Você sai da meia jungle, rapazinho. Sai pulando. Sai pulando. Isso aí. Ah, rapaz. Nunca... Onde já se viu o cara na meia jungle assim? Só leva a bot aí e depois faz o Drake ainda. Nossa senhora. É o Combaloco. Eu ainda dou uma lentidão aqui, hein? Não pegou minha lentidão, mas tanquei o ult. Pra ele não deslizar pra longe, né? É, rapaz. O negócio ficou bom. Nosso botzinho tá dando gap. Topzinho tá dando gap. Eu queria essa barricada, mano. Esse dinheirinho. Mas acho que não vai dar, não. Vou só recuar. Eita, eita, eita. Tomou flash. Mais falachou. Tô chegando. Mas se ele tivesse tirado o shield, eu tiro o shield. Stay slow. Só matar, meu chapa. Hehehe, moleque. É isso que eu tô falando, mano. Somos amigos mesmo, viu? Companheiros. Vai ter Drake, hein? Sai da meia jungle, caras. Sai da meia jungle, camaradas. Pelo amor de Deus. Pode gastar ult, filho. Pode gastar ult. Não, não, não. Esse cara aqui tá fazendo meia jungle. Esse cara tá fazendo meia jungle. Tira o arde. Tira o arde. Sai da meia jungle, lazarento. Sai da meia jungle, lazarento. Dá o W pra tirar um pouco do dano dele, pra ele não matar a Lux. Sai da meia jungle, seus lazarentos. Sai da meia jungle, rapaziada. Eu vou matar bot ainda. Cadê? 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 Essa Caitlyn tá me parecendo muito forgada. Ah, sai da minha jungle, Caitlyn. Na moral. Sai da minha jungle. As trapzinhas dela. Deu de cara com o gordão. Ah, mano. Você entrou na minha jungle. Logo na minha jungle. Caraca, que estrago que eu tô fazendo, hein, velho? Eu simplesmente não deixo os caras entrar na jungle, velho. Nossa senhora, mano. Virei o jungle do time aqui, pô. Você é louco? Eu vou até fazer um quebra-jorge aqui, porque eu já tô tão forte, que eu só preciso de chegar nos caras que eles morrem, né? Nem preciso de mais tanto dano assim. Vamos correr lá pro top agora. Caraca, mano. Fiquei gigante nessa partida. Eu ia ficar mais focado na side, mas acabou que eu tô conseguindo colocar o caos no mapa, velho. Minha torre vai cair agora, mas faz parte também, né? Fiquei muito tempo fora do top. O Bione deu uma recuperadinha no farm de novo. Olha que beleza. Agora a gente farmou a wave legal. Vai ter que ultar pra correr, meu chapa. Vai ter que ultar pra correr. Nossa, tomou slow. Eu ainda tenho red, hein, se eu conseguir hitar. Tanquei o ult. Vou te dar mais um slow, tá? Vou te dar mais um slow. Só mais um. Beleza. É isso. Invencível. E vai ter outro arauto, cara. Vou puxar essa wave e já vou lá pegar o arauto pra nós. Está com um cheirinho de surrender aos 15 isso aqui. Não tá não, rapaziada? Vocês que conhecem aí. Tá me parecendo um surrender aos 15 isso aqui, hein? Bora lá fazer esse arauto. Podia ter puxado mais uma wave. Trolei. Mas vamos pegar o arauto aqui, né? De boinha, de boinha. GG. Falei pra vocês. GG aos 15. A gente estompou top. Então, se você gostou, se você se divertiu, deixa seu gostei, se inscreve no canal e comenta aqui o que vocês acharam dessa aula no top e também na jungle. Tamo junto. E um salve especial pros membros que ajudam demais esse canal. Pros bandindins Elifas, Salles, Maxwell, Eder Christian, Alex Bonetti, Vitão, Matheus Moreira, Challenger Replays e Wallace Lima. Pros monges Ferraz e Luiz Valenciano. E pros mágicos Henrique Rojas, Ramon e Fernando Storck. Obrigadão. Cês me ajudam demais, pessoal. E vira membro vocês também, seus bandindins. E vira membro vocês também.